Sim, todo mundo gosta de ver um produto recém-lançado, de altíssimo desempenho, mesmo que isso seja um sonho impossível para algumas pessoas, como uma nova placa de vídeo, uma nova placa-mãe, um processador e mesmo um SSD. Recentemente eu trouxe para vocês um XPG S70 que alcança 7.400 MB por segundo. Já pensou isso no seu computador, num tamanzinho minúsculo como esse? Como que evoluiu o armazenamento ao longo dos anos, né? Mas a realidade de muitas pessoas é bem diferente, a maioria usa SSD SATA ou os M.2 NVMe mais de entrada, que alcançam 1.400, 1.500, às vezes os intermediários que alcançam 2.500, 3.000 MB por segundo. Não porque a pessoa opta por isso, ah, eu quero menos performance mesmo. Não, porque a realidade financeira normalmente permite SSDs desse tipo. Por isso que estou trazendo hoje dois modelos de entrada da DATA. A DATA, que é uma marca bastante sólida e conhecida no mercado, é a dona da XPG, que é o segmento gamer deles. Eu tenho aqui o A DATA Swordfish 500 GB e o A DATA Falcon 512 GB. Ambos você costuma encontrar na casa dos R$ 480 a R$ 550, tem promoções que ocorrem, às vezes está um pouco mais caro porque o preço oscila, vocês sabem disso. Então é quase 1 GB por real, né? Quem está saindo do HD agora fala assim, poxa cara, mas 500 GB, R$ 500 é meio caro, né? Um HD, se você procurar ali, você paga uns R$ 250 para ter um Tera, mas o SSD é muito mais rápido, especialmente quando você usa no sistema operacional, nos seus programas, a diferença é bizarra. Então, bom, você já conhece essa história, os benefícios do SSD são inegáveis, né? Olha o tamanho disso daqui, cara, um negócio minúsculo. M.2, NVMe, hoje é compatível com a esmagadora maior parte das placas-mãe já há muitos anos. Então toda placa-mãe hoje que você compra, Intel 6ª, 7ª geração para frente, os Ryzen, mesmo os antigos FX tinham placas-mãe que tinham slot M.2, que você conseguia colocar um SSD desse tipo e aumentar a performance da sua máquina ali em relação a um SATA, tá? Obviamente não são componentes perfeitos, tá? Tem os seus problemas, como qualquer outro eletrônico, inclusive eu já falei mais sobre isso aqui, as minhas dificuldades que eu tive com o NVMe, está aparecendo aqui no canto quem quiser assistir, mas é fato que é muito simples você pegar um M.2, simplesmente encaixar no slot, parafusar e está instalado, tá? Mais simples do que um SATA. E acaba sendo uma opção também para quem quer dar um upgrade em notebook. Os notebooks modernos têm conexão M.2 e você consegue colocar um SSD ali, removendo, por exemplo, o HD, então você tira partes mecânicas, não faz barulho e tal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esses dois modelos aqui, sobre as especificações deles. Ambos alcançam velocidades mais modestas, tá? A gente não está falando daqueles de 3.500 MB por segundo, por exemplo. O Swordfish, ele vai alcançar no máximo leitura sequencial 1.800 MB, gravação sequencial 1.200, tá? Durabilidade estimada de gravação dele, 240 TB. Isso aqui para um usuário comum é mais que o suficiente. Imagina que você vai gravar aí 20 GB por dia, 30 GB por dia. Cara, você vai ficar anos fazendo isso até chegar nesse limite, que na verdade nem é o limite 100% correto, porque pode ultrapassar esse valor. Isso é apenas um estimativo do fabricante, tá? Como você tem 5 anos de garantia, você fica tranquilo para esse período pelo menos, tá? O Falcon 512, ele é uma versão um pouco mais rápida, tá? Você encontra ele alcançando velocidades de 3.000 MB, ou seja, de 1.800 para 3.000, já deu um salto. A gravação de 1.200 sobe para 1.500 aqui, lembrando que são valores máximos teóricos que oscilam de acordo com o teste, de acordo com a capacidade e de acordo com a quantidade de dados que já estão gravados aqui. A tendência é que conforme você vai enchendo a unidade, a performance fica um pouco mais lenta, tá bom? E a durabilidade de gravação dele também é um pouquinho maior, são 300 TB, tá bom? A vantagem de você ter esse tipo de SSD mais modesto, além de ser muito mais barato que aqueles high-ends, enfim, é que mesmo aquelas placas-mãe mais limitadas, como aquela H410, que tem o slot M.2, NVMe, porém só suporta no modo X2, mesmo no slot limitado, você já alcança as velocidades nominais que você tem aqui, por exemplo, no Sword. No Falcon, esses 3.000 MB por segundo já vai ficar fora dessa especificação, mas boa parte das placas-mãe tem o suporte a PCI Express, geração 3.0, slot X4, que traz toda a velocidade que você precisa do seu SSD. Na parte interna, pessoal, eu desmontei um deles aqui, no caso foi o Falcon, para dar uma olhadinha, mas isso você encontra com facilidade na internet. Nós temos NANDs 3D TLC, que são as mais comuns de ser utilizadas hoje, são as NANDs que ficam empilhadas ali, tem várias vantagens, por exemplo, a durabilidade. Ambos são de RAM lésio, ou seja, eles não têm memória RAM como cache. Essa memória RAM ajuda especialmente em tarefas aleatórias, tá? Então, produtos de entrada normalmente não trazem isso. Onde nós vamos ver memória RAM no SSD? Linha intermediária para cima, e isso ajuda sim a performance. E ambos usam controladores realtech, que eu vou deixar o nome do controlador, caso você queira saber, é uma especificação mais técnica. Ambos têm dissipador neles, e isso é uma coisa legal, porque eu tenho feito vários testes aqui, uso a câmera térmica e tal, e eu mostro para vocês que, quando você não tem o dissipador, a tendência é que ocorra o termaltrótono, ou seja, o SSD sobe a performance, conforme a controladora vai esquentando e chega no seu limite operacional, ele derruba a performance. Então, você tem aqui, apesar de serem dissipadores discretos, é bem fininho, são de alumínio, e você tem aqui um nível de arrefecimento. Eu coloquei a prova, eu peguei um deles aqui e falei, quer saber, eu vou tirar esse dissipador, eu não recomendo que façam isso, porque é muito difícil. Tem um tipo de adesivo térmico que você pode, quando você for puxar, você pode arrancar componentes, estragar o seu SSD, então não tire o dissipador. Mas, cara, eu estou aqui para testar. Então, eu tirei e falei, quer saber, eu vou colocar só com o dissipador da placa-mãe, uma X570 que eu tenho aqui, a Aorus Elite, e para ver a diferença, para ver como o outro dissipador, será que faz muita diferença? Realmente, tem uma diferença, mas o dissipador é honesto, dá para você usar da forma que vem aqui, seja no PC ou seja no notebook. A gente vai dar uma olhadinha aqui, pessoal, nos testes, é o Falcon inicialmente, observe ali, eu fiz o teste até encher o SSD, de 0 aos 512 GB dele. Observe que a temperatura vai subindo, subindo, o limite operacional é 70 graus, em poucos momentos ele bate nesse limite, então você vê que o dissipador, apesar de deixar a unidade quente, ele segurou bem a temperatura. Mas olha só, quando eu peguei e tirei o dissipador e coloquei o dissipador da placa-mãe, ou seja, eu só encaixei ali o SSD no M2 e coloquei o dissipador com o thermal pad, que já vem na minha placa-mãe, cara, a redução foi bizarra, o SSD foi para 47 graus de média, versus 65 que tinha ficado antes. Mas o mais bizarro ainda é que eu não precisava ter feito isso, porque só de colocar o SSD com o dissipador normal que ele vem, mais o dissipador da placa-mãe, ou seja, dois dissipadores, fica mais frio, cara. Porque basicamente você tem o SSD, outro dissipador, o thermal pad e outro dissipador por cima. Você tem mais metal em cima do SSD e os dados estão mostrando. Eu não preciso ficar explicando muito. Vocês estão vendo que ficou melhor usando o dissipador da placa-mãe sem alterar nada no SSD. Por isso que eu nem recomendo que você desmonte, cara. Se você quer reduzir a temperatura, use em um slot que tenha dissipador. Na minha placa-mãe eu não tive problemas, mas às vezes a sua placa-mãe, ela pode ter um dissipador meio estreito que não permite nem que você use esse fininho dissipador que está aqui. Aí nesse caso você teria que ou usar em um slot sem dissipador ou tirar. Mas honestamente, cara, o Falcon foi bem, mesmo sem nenhum tipo de dissipador, só a forma como ele vem aqui, como dissipador principal, tá bom? Já o outro SSD, pessoal, o Swordfish, ele esquentou mais, cara. Apesar dele ser mais lento, você vê que ele deu um pico, ele subiu lá em cima, 80 graus, cara. E caiu, e ficou sempre acima da média dos 70 graus, cara. Então, ele é um pouco mais esquentado, e aí quando eu fiz esse teste, eu simplesmente peguei ele, coloquei no slot M2 na minha placa-mãe, mais o dissipador que já vem na minha placa-mãe, e, cara, caiu bizarramente. Ele foi ali para 43 graus, cara, é muita coisa, cara. Então, o Falcon se saiu melhor, o Sword, ele esquentou mais, você vai colocar em uma placa-mãe que já tem o dissipador, você consegue melhorar drasticamente a temperatura dele, tá certo? Bom, pessoal, vamos então aos testes de performance, SSD, leitura sequencial, nós vemos ali que o Falcon realmente é mais rápido, esse é um software que usa dados não compactáveis, então a performance é um pouco menor do que o que o fabricante estimula, ele alcança ali 2.261 megabytes por segundo, enquanto que o Sword, 1.584, você tem o HD convencional, que é muito mais lento, e o SSD SAT, que fica ali nos 532, também é bem inferior em relação aos M.2 e NVMe, você vê que boa parte fica brigando entre 2.700 a 3.000, você tem os topos de linha lá em cima na casa dos 4.000 e 5.000 megabytes, na escrita sequencial, os dois até que são parecidos, o Falcon e o Swordfish ficaram ali próximos, com a diferença de, sei lá, 120 megabytes por segundo, enquanto que outros alcançaram 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante, lembrando que para vocês são SSDs mais caros, então, tudo tem um custo, se ele é mais lento, ele também é mais barato, e essa é a vantagem dele. Agora, isso em leitura sequencial, quando a gente fala de leituras aleatórias, com arquivos muito pequenos, cara, a redução da performance é clara, porque o arquivo é pequeno, então, muitas das vezes, ocorre aqui uma limitação no SSD, ou mesmo ele não consegue gravar ou ler muito rápido, tão pouco arquivo. Então, você vê que eles têm um desempenho satisfatório, são 20, 30 vezes mais rápido que o HD, por isso que o HD é tão ruim quando você usa para o sistema operacional, para os programas, é exatamente isso que acontece aqui, a diferença de performance é bizarra, e você tem vários outros modelos mais caros, que também são mais rápidos. Na escrita, até que a performance é similar, você vê ali 150 MB por segundo, e próximo de outros modelos mais caros, como o Cardeia 2, o Spectrix S40G, e entre outros que vocês estão conferindo aí, tá bom? Bom, agora o software Crystal Disky Mark, que trabalha com dados compactáveis, esses softwares, os fabricantes costumam validar as especificações, eles mostram como que rodaria um cenário perfeito, então a gente vê que o Falcon pega 3.481, tá lá em cima, né? Enquanto que o Swordfish pega 1.719. Então você vê que realmente, cara, até extrapolou o que o próprio fabricante falou, isso costuma acontecer nesse tipo de software, tá? Em ambos os casos, a no seu Sword ele ficou dentro do que o fabricante tinha falado. Na escrita, ambos ficaram mais ou menos no que o fabricante falou, passou um pouquinho em ambos os casos, e vocês estão vendo os demais comparativos aí. No Atos Disky Benchmark, a gente vê o progresso dos SSDs, se ocorre o Thermaltrotting tão rápido, né? Você vê que tem modelos que ocorrem, como o 970 EVO Plus, ele já cai ali após um certo período, mas o Sword e o Falcon se mantiveram bem, eles subiram ali, e mantiveram uma boa performance, vocês estão vendo a diferença de média, o Falcon um pouquinho mais rápido na escrita, bem como na leitura, porque isso faz parte das suas próprias especificações, tá certo? Agora os testes do mundo real, os testes mais práticos, eu peguei uma ISO de 6.30 GB, entre uma RAM disk, ou seja, da memória RAM, que não tem gargalo, perto de um SSD convencional, e passei por SSD. A gente vê que os dois terminaram em 4 segundos, muito parecido com os outros, porque é um teste mais simples, é muito mais fácil você gravar um único arquivo sequencial. Quando a gente pega múltiplos arquivos de diferentes tamanhos, no caso aqui 16.945.000 arquivos, o Falcon se saiu melhor, 15 segundos, ficou nesse miolo, nesse meio com vários SSDs, e empate técnico, enquanto que o Sword foi um pouquinho pior, mas também não chega a ser tão pior. Tá, isso aqui é performance ainda num cenário favorável para eles, eu já vou explicar para vocês. Aqui nós temos o teste do carregamento do Windows 10, a diferença é muito pequena, só o HD que realmente extrapola isso, e o carregamento de um jogo também, é a mesma coisa, seja um SATA ou seja um NVMe, em jogo ou se tem operacional, no dia a dia, você não percebe tanta diferença, tá? Bom, agora, o fabricante ele mostra a performance baseada no SLC Cache, que é a performance que você começa a gravação, depois de um tempo a gravação tende a cair, tá? O que o fabricante pega? Ele pega uma parte da 3D TLC, ele aloca como se fosse uma SLC, para gravar com um bit, isso faz o SSD gravar muito mais rápido, do que normalmente gravaria numa 3D TLC. Nós vemos aqui o Falcon, ele começa gravando em 1200 e pouco, que é onde o fabricante vai mais ou menos catalogar, a gravação dele é essa daqui, tá? Só que depois de você encher uma certa quantidade dele, aqui no caso 168 gigabytes do SSD, ele despenca essa performance, ele para de gravar no SLC e volta a gravar no 3D TLC bruto, então você vê que a performance cai de 1245 na média, tem picos, para a média de 165 megabytes por segundo, que é muito pior do que ele estava gravando antes. Isso é o que acontece com praticamente todos os SSDs, tá? Então, a performance que o fabricante fala é naquele cenário inicial, mas conforme você vai encher na unidade, esse tipo de coisa acontece. Lógico que aqui eu estou falando de um teste que está fazendo algo sequencial. Em uma gravação no dia a dia, que você vai fazer arquivos com arquivos aleatórios, pequenos, às vezes ele vai recuperando parte do SLC cache, então ele dá uns picos de novo, e às vezes volta para aquela média, sobe um pouquinho e volta para aquela média, tá? Aqui nós temos um teste, digamos, mais sintético, mas mostra uma realidade que sim, acontece, tá bom? E quando a gente parte aqui para o Sword, ele até começa mais estável no começo, até grava mais rápido, vocês estão vendo ali a velocidade dele, mas quando ele despenca, cara, como ele é mais simples, ele grava na TLC em 83 megabytes por segundo, e segue assim então ao fim do teste. Então, de fato, o Falcon é mais rápido, a quantidade de SLC cache entre os dois é muito parecida, e aqui não faz tanta diferença para a gente. Para encerrar, pessoal, os testes térmicos que eu deveria ter mostrado lá no começo, junto com o teste que eu estava mostrando, nós estamos vendo aqui a imagem térmica do Sword, onde no dissipador ele está mostrando uma temperatura menor do que no sensor via software, tá? Às vezes ocorrem discrepâncias assim, então ele mostra ali valores um pouco acima do limite operacional, mas internamente o sensor está reportando um valor bem maior. Quando a gente olha para o Falcon, é o oposto, você vê que curioso, né? O sensor do software está reportando menos, mas a câmera térmica está reportando mais, tá? Na prática, o que a gente viu é que não houve redução de performance por conta da temperatura, então está safe, está tranquilo. Bom, pessoal, então finalizando aqui o vídeo, já ficou um pouco longo, tá? Particularmente gostei mais do Falcon, dos dois de entrada da data, ele se saiu melhor, tem especificações um pouco melhores, embora na parte interna você vê que tem controladores similares, Realtec, ambos não têm memória RAM como cache, mas como o Falcon normalmente aparece em preços bons e próximos ao Sword, eu ficaria com o Falcon. Ambos estão vendendo na Terabyte Shop, loja parceira do canal, hoje mesmo eu estava conferindo aqui, e o Falcon estava mais barato. Obviamente o preço altera, né? O Falcon estava R$489,00 e o Sword R$529,00. Então você vê, poxa, é uma diferença pequena, mas o Falcon é mais rápido, eu pegaria o Falcon entre os dois. Claro que eu não estou considerando vários concorrências que tem no mercado, e vocês analisam o que você achar melhor. Estou falando apenas entre os dois, o Falcon me pareceu mais interessante como modelo de entrada para quem não busca altíssimo desempenho, mas prefere focar em um preço mais camarada. Pessoal, espero que você tenha gostado de mais uma breve análise. Muito obrigado pela audiência, confirma na descrição os patrocinadores do canal. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau. Tchau.